A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pregador Gabriel Bezerra, hoje eu tô aqui em Jatai, Goiás, cantor Ana Carolina vai dar um show aqui pra vocês aqui, ó, que bênção. Meu sangue perdeu pra salvar o tão pobre pecador, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri e agora me aleve em sua luz Eu ouvi a falar, essa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus E Deus tudo me fiz, com o bem termo e não quis, é o Senhor que vou morrer na cruz Glória! Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me aleve em sua luz E um dia senti meu pecado e vi Sobre minha espada da lei Aleluia! 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 Que os olhos abrem E agora me alegrem em sua luz Glória a Deus